E sejam muito bem-vindos ao canal AJTECSAT Pessoal, eu postei um vídeo aí no nosso canal anterior a esse vídeo onde eu falei que eu tive um problema com o meu receptor Alphasat TX ele simplesmente do nada parou de funcionar, deu lá, parecia um bug e eu até falei o que poderia ter acontecido e como poderia estar resolvendo certeza eu não tinha, mas eu acreditava que daquela maneira é que eu passei para vocês, poderia estar resolvendo quem viu esse vídeo, o último que eu postei, sabe do que eu estou falando quem não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, tá pessoal desse primeiro vídeo, que foi o último que eu postei para vocês para vocês verem os dois vídeos, tá pessoal só para você entender o que aconteceu se por acaso estiver acontecendo com o seu Alphasat TX ou com um outro receptor vocês poder estar resolvendo dessa maneira o problema eu até imaginei o que poderia ser mas a gente tem que fazer alguns testes para entender o que está acontecendo então eu vou deixar o primeiro vídeo no card desse aqui, tá bom pois é pessoal, para quem já sabe o que aconteceu eu refiz o meu aparelho aqui, receptor em padrão de fábrica apliquei novamente a última atualização e vocês vão ver aqui pessoal, olha aqui o que eu tinha falado o menuzinho lá, retornou tá lá ó, o menuzinho retornou antes só aparecia esses números de quantidade de canais em cada gênero mas não aparecia esporte, não aparecia o nome público, série variedades, documentário, o nome não destacavam aqui apenas a quantidade de canal de cada gênero então eu refiz ele padrão de fábrica apliquei a última atualização ele voltou a mostrar pessoal como vocês estão vendo aí porém pessoal, ele não retornou os canais não desbloquearam veja bem pessoal não pule o vídeo, acompanhe comigo para vocês entenderem e solucionar um eventual problema com vocês, tá certo? vocês estão vendo aí ó, que mesmo resetando de fábrica atualizando com a última atualização novamente os canais eles não desbloquearam eles ficaram dessa maneira que tá aí e a última atualização do Alphacet TX pessoal é do dia 17 do 10 de 2020 17 do mês passado, no caso tá? então pessoal eu já tinha imaginado que não seria problema de satélite eu até imaginei que poderia ser algum bug na atualização essa última atualização pessoal eles levaram quase 3 meses para criar essa atualização e disponibilizar para nós aí que somos os clientes ok? que foi a atualização do dia 17 do 10 de 2020 a última anterior a essa pessoal tinha sido dia 22 do 7 de 2020 ou seja eles demoraram 3 meses para disponibilizar para nós essa última atualização então pessoal imaginando que poderia ser problema na atualização o que que eu fiz pessoal? ah pessoal eu não posso deixar de pedir pessoal que se não for inscrito se inscreve e deixa seu like tá pessoal para dar uma fortalecida aí no nosso canal então pessoal imaginando que poderia ser problema de atualização veja o que eu fiz pessoal eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu entrar aqui no menuzinho desculpa pessoal tomei roubo vou entrar aqui no sistema e vou entrar aqui em versão olha o que que eu fiz pessoal eu fui buscar a atualização lá do mês 7 eu tirei a do mês 10 e fiz padrão de fábrica no meu aparelho e atualizei com a atualização de 3 meses atrás porque eu imaginei que o problema poderia ser nessa atualização que os caras demoraram 3 meses para disponibilizar para a gente e eu imaginei que eles tivessem feito uma atualização aí ruim tá certo? então o que eu pensei eu vou regredir eu vou voltar lá na atualização de 3 meses atrás vou estar fazendo um teste e vou estar trazendo para vocês aqui no canal para estar ajudando aí de uma certa forma tá pessoal? então tá aqui ó eu regredi ao invés da atualização de 17 do 10 de 2020 eu voltei lá para a atualização de 22 do 7 tá bom? e aí pessoal eu vou vir aqui eu vou voltar vou voltar aqui olha os canais estão assim mas vamos lá depois que eu regredi para a última atualização eu deixei os canais desse jeito aqui de propósito para explicar melhor para vocês ou seja depois que eu regredi a atualização agora eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês eu vou eu vou ligar meu sistema SKS que eu deixei desligado de propósito e vou ligá-lo tá desligado vou ligar liguei vamos lá pessoal pessoal tudo ao vivo é mais complicado tá bom? deixa eu só ver aqui se eu liguei se eu liguei liguei pode ser que demora um pouquinho pessoal para começar a abrir os canais mas eu como eu fiz essa regressão olha só pessoal olha os canais aí pessoal voltou a funcionar tá bom pessoal ou seja como eu disse para vocês né imaginei que fosse problema de atualização os caras demoraram três meses e mesmo assim não fez uma atualização que preste pessoal foi isso que eu percebi em tudo isso aí que eu vi tá então se isso está acontecendo com você aí você pode fazer isso também essa atualização a última pelo que eu vi ela não está boa voltei para a atualização do dia 22 do 7 de 2020 e aí estão os canais funcionando de novo vou colocar aqui nesse canal pessoal que é em HD ele é um pouquinho mais complicado para funcionar pelo seu peso olha aí pessoal funcionando normal e vou mostrar aqui para vocês assim como no vídeo anterior deixa eu só tirar um pouquinho aqui como no vídeo anterior vou mostrar para vocês olha lá pessoal 63w é com ele que eu estou desbloqueando tá certo então pessoal como eu falei para vocês o problema está na atualização e não no aparelho tá então é isso pessoal problema foi resolvido a solução espero ter ajudado até o próximo vídeo até o próximo vídeo Obrigado.